Olá, bom dia! Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você que está escrito no livro de Lucas no capítulo 15 no versículo 21 para homenagear o dia dos pais. Acompanha comigo essa leitura no capítulo 15 e no versículo 21. E o filho diz, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e veste-o e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. Todas as pessoas conhecem a história do filho pródigo. Ele era um filho de um grande fazendeiro, eram dois filhos e esse filho mais novo pediu ao fazendeiro a sua herança, porque ele queria sair de casa, abandonar o pai. E aí o pai vendeu e deu a herança do filho mais novo e ele foi embora para uma terra muito longe. E chegando nessa terra com muito dinheiro, ele imaginava que o dinheiro nunca mais acabaria. E aí aconteceu que ele começou a gastar o dinheiro que ele tinha com prostitutas, com bebidas, com toda sorte de coisas. E aí o dinheiro acabou. Aí um certo dia o dinheiro desse jovem acaba e ele começa a procurar emprego. E ele foi procurar emprego e não tinha emprego porque a fome estava muito grande naquela terra naqueles dias. Então aí ele foi alimentar porcos. A Bíblia conta essa história que ele foi alimentar porcos e quando ele estava alimentando os porcos, ele teve fome. E foi onde ele olhou e ele disse, quantos jornaleiros, quantos trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor do que a minha nesse momento? Eu vou até a casa do meu pai e vou pedir um emprego para ele, mesmo que ele não me chame de filho, mesmo que ele não me considere mais, mas eu quero ir lá. E ele foi. E a Bíblia narra que quando ele estava vindo de longe, vestido de mendigo, todo fedido, todo descalço, com as roupas velhas e sujas, a Bíblia disse que o pai estava sentado e ele avistou de longe aquela pessoa vindo. Ele imediatamente conhece que era o filho dele. E ele corre ao encontro e abraça o seu filho, o filho todo fedido, mal trapilho. E aí ele chega e abraça o filho e o filho disse, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim um dos teus trabalhadores porque eu tenho fome. E o pai disse, eu quero que coloque anel no dedo dele, eu quero que coloque sandália, troca de roupa. E matou o melhor bezerro e fez uma grande festa para receber aquele filho que havia destruído a vida daquele homem. Meu querido, você é pai. Nós que somos pai, o nosso amor ele é incondicional. Eu não sei qual é a situação que você tem entre o seu filho nesse momento, mas esse é o momento, esse é o dia de você chegar no teu filho e perdoá-lo de todas as coisas que ele tem feito contra você, contra a sua esposa, a mãe, contra qualquer pessoa. Porque filho é sempre filho. Não interessa o que essa pessoa tem feito, não interessa os gastos que ele tem causado na sua vida. O que interessa é que essa pessoa, o teu filho, está em algum local desse mundo à sua espera, precisando da sua ajuda. Pai, ele é sempre pai. Você mesmo que você diga que ele não é mais o seu sangue, é claro que ele é. Então, meu amigo, enquanto há vida, abraça o teu filho. Enquanto há vida, abraça a tua família. Porque hoje é o dia dos pais. Hoje é um dia maravilhoso, é um dia que você é pai. Você só é pai porque você tem um filho. Mesmo que você não o considere, mas você deve buscá-lo enquanto há vida, enquanto há oportunidade. Porque a pior coisa é a pessoa dizer, eu tive a oportunidade e não valorizei. Hoje é o dia oportuno de você abraçar o teu filho. Hoje é o dia oportuno, filho, de você abraçar o teu pai e dizer, pai, eu te amo. Então, meu amigo, esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.